O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de reintegração de posse feito por vizinhos de um terreno que teve uma passagem fechada pelo novo dono. Para acessar a residência, os autores da ação utilizavam um caminho que dividia em duas partes o terreno do vizinho. O lote foi vendido e o novo dono, interessado em unificar a propriedade, fechou a passagem que havia no local. Mas para substituir a estrada bloqueada, ele construiu uma via alternativa que contornava o lote. Mesmo com a nova passagem, os vizinhos pediram na Justiça a reintegração de posse. Em primeiro grau, o juiz aceitou o pedido, mas o Tribunal de Justiça de Santa Catarina mudou a decisão por entender que a abertura de outra estrada na propriedade teria deixado a antiga sem utilidade. Ao analisar o recurso apresentado pelos autores da ação de reintegração no STJ, a relatora-ministra Nancy Andrigue manteve a decisão de segunda instância. Ela observou no processo que o novo dono do terreno atendeu a todos os requisitos para a remoção da passagem de servidão. A magistrada ressaltou ainda que a retirada do caminho antigo e a implementação do novo foram arcados inteiramente pelo novo proprietário e não gerou prejuízo aos demais vizinhos. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Obrigado.